Soldiero Forte 1, Soldado da Sorte I take your hand and sing your songs, and maybe you'll take Come play with me and love me, and I would surely stay Now I feel I'm growing all older And the songs that I have sung echo in the distance Like the sound of a windmill going round But I guess I'll always be a soldier for truth guitar solo Many times I've been a traveler and looked for something new The days of old and nights were cold I wonder without you Those days I thought my eyes had seen me standing there Yeah, the blindness is confusing It shows me that you're not here But I feel I'm growing all older And the songs that I have sung echo in the distance Like the sound of a windmill going round But I guess I'll always be a soldier for truth I can hear the sound of a windmill going round But I guess I'll always be a soldier for truth Soul Deer of Fortune Soul Deer of Fortune Canção Soul Deer of Fortune É um blues rock e balada escrito por David Coverdale e Rich Blackmore E originalmente lançado em Deep Purpose 1974 no álbum Stormbring A partir de 30 de maio de 2014 Soul Deer of Fortune É a canção do Deep Purpose mais ouvida com mais de 15 mil visitas em Last.fm E foi incluída em muitas baladas rock e álbuns de compilação Embora o, Deep Purpose Nunca lançou a música como única e nunca colocou nos prontuários Desenvolveu-se um culto de seguidores ao longo dos anos E covers foram liberados por White Snake, Opet, e a banda Romena Iris Versão da canção Soul Deer of Fortune Do Deep Purpose Soul Deer of Fortune Soldado da Sorte Narrado Adaptado por José S.S. Almeida 9 de janeiro de 2015 Conteúdo Pesquisa Web e Wikipedia Música Soul Deer of Fortune Por acervo livre e YouTube Cover Foto Barra Vídeos Acervo Google Barra Creative Commons Software M.S. Movie Maker Narração, Bing